As cenas parecem de guerra. Policiais fazem uso de tiros de borracha que parecem não atingir o suspeito que, segundo informações, estava transtornado e a polícia foi acionada para acalmar o cidadão. Mas de repente ele avança em direção a um dos policiais com uma barra de ferro na mão. Um dos PMs é atingido pelo suspeito que desferiu vários golpes com a barra de ferro na cabeça do policial, que caiu no chão. Em seguida, outros policiais reagiram e dispararam um tiro contra o homem que morreu no local. O policial, mesmo ferido, passa bem. O caso aconteceu em Icoaraci, interior do estado do Pará. A informação repassada à polícia era de um tiroteio na comunidade Valparaíso e logo os militares foram realizar um patrulhamento intensivo na área. Mas a vítima já havia sido removida ao hospital. Vitor Hennig foi socorrido pela própria namorada e também um amigo em uma motocicleta. Durante as rondas pelo bairro, a polícia prendeu o suspeito Janderson Carlos Santos da Costa, de 24 anos, que informou que era de uma facção criminosa rival e que tinha recebido ordens para executar o Vitor e que teve apoio de outros suspeitos. Com ele foi apreendido um revólver calibre .38, quatro munições deflagradas e sete intactas. Tudo isso estava no bolso da bermuda do infrator. O caso está sendo investigado. Dentro do freezer. Para tentar se safar de um crime, vale de tudo em Manaus. Uma cena inusitada foi registrada pela câmera de um celular durante uma ocorrência policial. Um criminoso tentou se esconder dentro de um freezer, em uma área externa de uma residência. Um dos policiais se aproxima de um freezer e, ao abrir, encontra o suspeito de roubar fios de cobre encolhido dentro do eletrodoméstico.